As pessoas, entre elas um adolescente de 17 anos, foram detidas por tentativa de homicídio e tráfico de drogas no Vale do Aço. O caso aconteceu na cidade de Coronel Fabriciano, né? O Marcos Lessa tá chegando com detalhes pra gente aqui, Marcos. Ê, Marcos! Tá fácil em Coronel Fabriciano não, meu amigo? Boa tarde pra você! Tá vendo, né, Nico? Não tá fácil mesmo. Boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham aqui nesta sexta-feira no Balanço Geral. Nico, a Polícia Militar foi informada de que suspeitos, né, estariam vendendo drogas no bairro São Geraldo e aquele movimento ali estava atrapalhando moradores. Portanto, a polícia foi até o endereço, começou ali a monitorar toda aquela região ali do bairro São Geraldo. Eram três suspeitos, né, um jovem de 19 anos, um menor de 17 e um homem de 38 anos que supostamente estaria ali comprando drogas, né, desse jovem de 19 anos e do menor de 17. Assim que eles avistaram a viatura, né, chegando no local, esse jovem de 19 anos que estava em uma motocicleta, ele estava com drogas e o menor de posse de uma arma de fogo, né, estava com um revólver calibre 32, Eles começam a fugir para uma área de mata, ali nas proximidades do bairro São Geraldo. Foi nesse momento que o garoto de 17 anos, esse menor de posse, né, de um revólver calibre 32, ele começa a atirar contra os policiais militares. Porém, né, segundo a polícia, os militares não foram atingidos. Em resposta, para revidar, os policiais, eles acertaram, né, esse garoto de 17 anos na panturrilha esquerda. Esse menor foi conduzido para o hospital José Maria Moraes, em Fabriciano, e lá recebeu atendimento. Ele segue internado, segundo a PM, sob a escolta policial. O jovem de 19 anos e um homem de 38 que comprava, né, a droga desse jovem de 19 anos, ele foi apreendido, ele foi preso, né, ali na região do bairro São Geraldo, bem como esse jovem de 19 anos. Agora, na região onde aconteceu todo esse confronto, essa confusão, os policiais, eles encontraram uma grande quantidade de drogas, conforme a gente pode observar nas imagens, além de um revólver calibre 32. Todo esse material foi apreendido e levado para a delegacia. Nico, eu volto com você. É, aí, a trenhada tá toda lá em cima da mesa. Aquilo é uma arma de fogo, né, Bebiano? Olha lá, pedaço de não sei o que lá. Ah, eu aqui na minha inocência achando. Ah, o Marcos tá mostrando uma barra de doce de leite espia. Cruz credo. Ah, e esse trem de espirrar aí é o quê? Desengripante. Ah, essa arma agarrar, né? Será lá, será o Bebiano? Essa arma agarrar. Marcos, Marcos, tem até o tal do desengripante para a arma não agarrar. Cruz credo. Marcos, eu continuo com você aqui. Pera aí.